Lua cheia, meia Quente o quarto, a cama, o espelho úmido Não sou o único a sentir paixão Se essa lua fosse o tempo todo Minha já não tinha amor Nenhum de quem repare Não sou o único a sentir paixão Que lua cheia Tem que de amor diga isso Não me deixe mais É mais que eu me declare Não sou o único a sentir paixão Lua cheia, enche o meu amor de sono Foi o pânico, a terra, o céu e o mar Brilha tanto que o que eu canto tem mais harmonia Ter você de dia pra sonhar Lua cheia, me perguntar mais um beijo Eu vejo e sinto tanta coisa É uma loucura Perdoa se eu insisto em não amanhecer Ter você é ter um sonho e me procurar Se essa lua fosse o tempo todo Minha já não tinha amor Não sou o único a sentir paixão 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 Gostadinho Também ainda tem tempo Obrigado.